Agora é hora de Top Design. Hoje Rafael Monte fala sobre a Mr. Lounge. Olá pessoal, o Top Design de hoje vai ser sobre a Mr. Lounge, obra assinada pelo mestre Mies van der Rohe. A coleção inclui cadeiras, poltronas e chases. Esse clássico licenciado foi premiado no Museu de Arte Moderna em 1977 e mais uma premiação no Design Center de Stuttgart em 1978. A Mr. Lounge foi concebida em 1927, como par de contribuição para sua exposição em Van der Wolfe, em Stuttgart, na Alemanha. O design da cadeira em balanço utiliza um aço tubular, que até então era novidade tecnológica para criar um assento super acessível e ergonômico. Quando perguntavam por que ele criou cadeiras com assentos tão generosos, Mies van der Rohe respondeu que ele projetava cadeiras que ele estaria mais confortável. Então pessoal, a gente fica por aqui. No próximo Top Design a gente vai falar sobre uma peça assinada pelo designer Marcel Brewell. Até mais! E a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você confere tudo o que aconteceu no Salão de Móvel de Milão no ano passado e as novidades para quem quer conferir a edição deste ano. Não sai daí! E a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você confere tudo o que aconteceu no Salão de Móvel de Milão no ano passado. E aí E aí E aí E aí E aí